A gente começa o alerta de hoje falando de mais um homicídio em governador Valadares. O Boni já está aqui comigo para trazer as informações sobre esse caso, porque a giripoca é pior no fim de semana na nossa região. Boni, muito bom dia, meu filho. Conta pra gente sobre esse homicídio, conta os detalhes pra gente. Onde foi esse caso aqui na cidade? Boni, muito bom dia pra você. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, infelizmente, mais um homicídio registrado aqui em governador Valadares. Esse caso ganhou grande repercussão na tarde de ontem nas redes sociais aqui na cidade. Três jovens estavam em um bar. Quando duas pessoas chegaram em um carro escuro, elas desceram já fazendo os disparos. Dois dos jovens conseguiram fugir, mas um deles não resistiu. A gente vai contar pra você aí agora a história desse rapaz que você acompanha aí na tela. É o Carlos Henrique dos Santos de Oliveira. Tinha apenas 21 anos de idade, Alessandro. Ele trabalhava instalando aparelhos de ar-condicionado. E estava lá no bar, foi pra lá, curtiu o fim de semana e acabou não voltando com vida. Infelizmente, mais uma família que perde aí uma pessoa por causa da violência em governador Valadares. A polícia esteve no local, registrou a ocorrência, encontrou cápsulas de balas espalhadas por toda a parte. E aí, segundo a polícia, esse crime pode ter motivação com aquele outro crime que aconteceu lá no Conjunto CIR, que a gente, inclusive, Alessandro, divulgou aqui. Você lembra daquele caso em que o rapaz estava com a sogra na garupa da bicicleta? Sim, sim. Foi morto no meio da rua? Pois é, de acordo com a polícia, esse crime pode ter relação com aquele, pode ser algo ligado à vingança. Claro que agora vai ser apurado aí pela polícia civil pra saber se essa informação procede mesmo. O fato é que a gente teve aqui informação de que esse rapaz que foi morto aí era um rapaz trabalhador e que, infelizmente, estaria no local errado e na hora errada. E acabou sendo aí atingido por esses disparos de arma de fogo e não resistiu a essa violência que aconteceu em governador Valadares, Alessandro. A polícia está apurando o caso, agora está à procura de imagens, tem até umas câmeras lá na região que podem ter flagrado a ação dos bandidos. E a polícia agora vai investigar esse caso pra poder elucidar esse crime que aconteceu aqui na nossa cidade. Pois é, Bonifaz. Obrigado pelas informações. Só pra recordar aí o caso que você disse a respeito do crime que foi no Conjunto Si, onde o rapaz estava com a sogra na garupa da bicicleta, cinco homens saíram de dentro do carro, todos, todos armados, e atiraram contra o jovem que acabou morrendo, né? Um levou um tiro, o famoso fogo amigo, que foi encaminhado para o hospital. Esse caso, esse homicídio que o Bonifaz acabou de contar pra gente, né, Bonifaz? A polícia está investigando ainda a motivação do crime. Mas, gente, que fim de semana, hein, Bonifaz? Fim de semana puxado esse, hein? E a gente não tem ainda informações, Alessandro, se as outras pessoas que estavam com esse rapaz que morreu, se elas tiveram ferimentos, se elas foram atingidas. Fato é que no boletim de ocorrência consta que os dois atiradores saíram do carro já fazendo os disparos. Então não se sabe se elas foram atingidas, mas atiraram por todo lado, todo mundo saiu correndo, obviamente, infelizmente esse rapaz não conseguiu e acabou sendo morto. É, quando a gente sempre fala aqui, né, Bonifaz? O camarada, quando quer acabar com a vida no desafeto, ele não quer saber se tem uma mãe, se tem um pai, né, se tem um trabalhador. Ele quer acabar com o desafeto, né, de qualquer maneira. Não olha se tem criança, onde é que é o local. Infelizmente, nós estamos assim hoje em dia. Bonifaz, obrigado, viu? Porque, realmente, você volta aí com a gente. Até mais. Tchau, tchau.